Olá, já estamos no ar com o governo agora. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam na próxima segunda-feira e seguem até o dia 22 de maio. A divulgação do cartão de confirmação da inscrição com os locais de prova será em outubro. A partir deste ano serão aplicadas duas modalidades de provas do Enem, as impressas e as digitais. As provas impressas do exame vão ser nos dias 1º e 8º de novembro e as digitais em 22 e 29 de novembro. Termina hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, 10 milhões de pessoas do público-alvo ainda não se vacinaram. Se você é caminhoneiro, motorista ou cobrador de transporte coletivo ou trabalhador portuário e ainda não procurou um posto de saúde para se vacinar contra a gripe, escute bem o recado deste motorista de ônibus. Todos os portos do Brasil já se encontram essa vacina disponível. Lembrando, é gratuito, não deixe de se vacinar. Outro motorista que já aproveitou a campanha para se imunizar foi o Teomar. Eu fui vacinar pela importância que teve, para prevenir de mais uma doença, para não... A gente fica muito exposto o tempo todo nesses ônibus aí. Fazem parte também do grupo prioritário da segunda fase da campanha, os indígenas, membros das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Importante lembrar que a vacina não protege contra o coronavírus, mas protege contra outros tipos de vírus da gripe. E no sábado, dia 9, dia D da campanha, os postos também vão estar funcionando em todo o país. Procure um posto de saúde e leve a caderneta de vacinação. O ministro da Saúde, Nelson Teich, visita hoje, no Rio de Janeiro, o Hospital de Campanha do Rio Centro, zona oeste da cidade. À tarde, o ministro se reúne com o governador, Wilson Witzel, e visita um outro hospital de campanha. O Ministério da Saúde autorizou a abertura de 23 novos leitos de UTI em dois hospitais de Niterói. Também vão ser repassados mais de R$ 3,3 milhões para o Estado e para o município para custeio de despesas com esses leitos pelos próximos três meses. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!